Fala galerinha do youtube, ladies farda de volta no nosso pack de mods, tô aqui com a companhia do com o milão lord e aí lá. Você não para de comer não é? Coisa feia, olha como ele fica cuspindo comida. Isso é um barulhento com o milão. Então o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos de diferente? Agora nós fizemos uma casa que não tem porta, né? Oi Edi, vou deixar, vou deixar, vou deixar aqui. Vou deixar aqui, rapaz. Morre, capiroto. Não estraga a plantação. É, não vou estragar não. Como é que entra aqui, lord? Aqui, galera. Nós temos portas invisíveis agora. E eu vou começar mostrando aqui pra vocês. Camuflada. Camuflada, né? Ensina o pessoal a fazer primeiro a camuflagem. A camuflagem, né? Primeiro eu pego, boto uma coisinha de o que no meio, que eu já esqueci de terra. Eu preciso de terra, cadê? É, pode ser terra. Você vai tentar, você quer terra? Não, eu peguei terra aqui. Eu preciso de terra no meio aqui, aí eu boto tintura. Esqueci logo de fazer a tintura, viu, lord? De culpa sua. Pode ser qualquer tintura, tá? Então, aí bota a tintura aqui ao redor, que você vai fazer uma coisinha bem estranhazinha, que é isso aqui. Essa meleca aqui, ó. A camuflagem, paste. Com essa coisa aqui, se você misturar com qualquer outra coisa, ó. Ah, tem várias misturas. É, ela meio que é uma pasta que vai camuflar. E tem uma outra coisa que dá pra fazer também, que o lord pediu pra eu fazer, que é uma pressure, né, lord? Uhum. Se você fizer isso aqui, isso aqui com carne de zumbi. Ah, por que carne de zumbi? Não entendo. É, também não tá ali, né? Você quer que eu bote aonde, a pressure? Ah, uma aqui. Dentro? Eu só fiz uma. Só fiz uma? Eu tirei duas. Ah, ó, o que que deu? What the fuck? Não, eu falei assim, não. Ah, tá. Peraí, ele tirei. Pega aí. Ah, é um bloco. Foi. Só ficou na posição errada. Será que dá pra modificar isso? Peraí, bora ver se dá pra modificar isso. Ah, aqui. Opa. Não. Temos um... Um problema é que ele fica, mas ele fica numa posição meio... Tá, peraí. É maluca. Deixa eu ver uma coisa aqui então pra nós. Aí, é só nessa posição. Ficou? Não, não, não. Não? Não, não. Aqui, ó. Vou botar aqui. Aqui ficou direito. Aqui, ó. É porque aquele bloco ali, acho que já é um bloco de mod. Aí meio que deu um conflito nos... É. Nos dois. Só que ali vai entrar zumbi dentro de casa, né? Minha, mano. É. E deixa eu testar aqui, ó. O vidro, como é que ficou? Vamos quebrar isso aqui. Vamos botar esse. Vixe. Ah! Peraí, mas foi o vidro grande? Foi. É porque só dá pra ver quem tá dentro. Ah, é isso mesmo. Quem tá por fora não vai ver. Ah, aqui, ó. E aqui vai ser vidro, ó. A gente vai ver quem tá fora e quem tá fora não vê. É uma coisa interessante. Então. Interessante. Isso sim. Né? Depois vamos trocar tudo, né? Aham. Só que hoje, Lorde, eu quero mostrar uma coisa pra você que nem você sabe. É, nem eu sei. Não sabe. Por que que eu não sei? Por que você não entrou, só eu entrei aqui. O que é? Vamos dar TP nas coordenadas, que é um pouquinho longe daqui pra gente ir caminhando. É. Dar na TP nessa coordenada, menos... Aí depois você me puxa pra lá, tá bom? Menos 2.205. Peraí, é longe. 2.000? Menos 2.205. A altura, você vai gostar da altura, é 69. Eita, que delícia. E depois 1.750. Vê pra mim, puxa pra lá. Vixi! Vou te puxar na onda aí, já. Puxa. Vai, maldito. É porque eu tô bugando quando eu dou TP. Olha o que eu encontrei. Epa! Eu me lembro desse castelo. Como assim? Eu já vi em algum mod. Então, eu achei parecido com aquele que a gente tava lá no... Na competição da morte. Pô, tem fruto aqui. Agora eu não sei se é, né? A gente já viu se... Agora sim, sei lá. Se for legal, eu achei bom a gente morar aqui. Em vez da gente fazer a casa, bababá, bababá. É mesmo. A gente mora aqui. Caraca, se chama cinzento. Agora onde é a entrada? Eu só cheguei aqui e voltei. Ali não é. Né? Não. O legal vai ser se for daquele lado ali da água. Mas vamos fazer uma entrada aqui. Que a gente vai fazer entrada aqui todos... Mas a gente vai fazer entrada aqui todo jeito. Que a gente vai fazer entrada aqui, Leide? Bora pra aqui. Vamos sim. Vamos aqui, Leide. Aqui, Leide. É do outro lado ali, ó. Tá, mãe. Eu não vou deixar a entrada, acho que pra ali. Calma. Vamos procurar a entrada aqui, ó. Ali, ó. Olha aí, Leide, ó. Eita, mas a gente vai deixar a entrada aqui? Espera. Relote. Tchau. Tchau. Leide. A gente vai fazer espada, né? Eu não tenho espada, Leide. Mata aí, tá? Mata aí. Eu também vou deixar eles me matar. Não, mas pelo menos não são daquele mod lá, não. Só quebrou a picareta. Tá batendo a picareta? Oi? Tá batendo a picareta. Quebrou a minha espada. Espada? Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Leide, eu não fui. Tu tem algum ferro ou alguma coisa que faz essa espada? Tenho. Fazer duas. Ah, tem um pupe. Ah, mas tu tem melhor? Tenho ferro. Tem o bicho atirando. Leide, tem bicho atirando tu? Fazer rapidinho. Toma lá, espada. Coração. Dropou um capacete, ó. Tu fez de ferro, Leide? Sim. Tu virou louco. Por quê? Agora tá muito escuro, Lorde. Tem tocha? Tenho. Eu não tô tocha não, Leide. Não tô tocha não. O cara foi um pack de 200 mod, não tem o gambáter. Pô, tu fazia. Né? É sim, Leide. É a mesma coisa, ó. Olha aqui, ó. Olha o que tem aqui, que é daquele mod lá, viu? Ah, o que é isso? Ah, esses bichos baixam de longe. Ah, é. Tá vendo esse negócio aqui, né? Esse aqui, ó. É o que revelou. Por quê que é isso? Outra de nós. Então, mas eu não quero nem saber. Eu quero morar aqui. Ô, Leide. Oi. Por quê que é cinza? O que que é cinza? Olha aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Tá vendo? É cinza. É, a luz é cinza. Eita, Leide. Elemental, por favor, me ajuda. Esse bicho. Olha, que mais chato. Olha, que mais chato. Olha, Leide. Tem o seu luz aqui. Ela ajuda. Vamos ver se a gente encontra. Que susto. Eu infiltrei. Caramba, Leide. Caramba, Leide. Ai, Lorde, Lorde. Me ajuda. Olha, tu. Olha, tu. Só corre, Leide. Corre. Tá com muita vida ou tá com pouco? Não, não. Perdi, não. É porque são dois. Três. Três. Quatro, Leide. Calma, não. Embaixo. Caramba. Só tem nesse bicho aqui, ó. Essa fruta aqui é boa? Tem uma árvore aqui. Espera aí, Leide. Não sabe. Olha o tanto de coisa. Que que é isso? Olha aquelas coisas que fazem ferramenta lá do industrial, né? Vamos subir por aqui pra ver se... Não, pera. É muito item, Leide. Calma, depois a gente pega os itens, Lorde. Mas esses itens, Leide. Tem muito item bom. A gente vai pegar, Lorde. Olha aqui, Leide. Vem ajudar, Lorde. Lorde, eu vou morrer, Lorde. Tu sobe, nem me avisa. Ai, tu puxou batendo, tu pequenininho. Eu te avisei. Calma, não sobe ainda, não. Deixa eu me curar aqui. Tu vai morrer se tu for aí, viu? Não, não é mentira, Leide. Tu vai te vacar só, Leide. É mesmo. Não tem só um, não. Não tem um monte. Eu não vou por aí, não, viu? Aí tem muitos. Eu vou pela escada. Ai, meu Deus. O que é que tem aqui nesses baús? Ah, agora tu vai olhar, né? Tá dizendo que eu cheio de mim, né? Caramba, quanta coisa que eu não conheço. Então, eu tô te falando. Tem muito que eu roubo aqui, meu. Eu achei uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui. Olha, eu fiz o Face Broke, não. Não, já tava. Ah, Lorde. Aqui, sim. Não, peraí, Leide. Você viu isso aqui? Aqui é. O que é isso? Ah, um bloco de diamante. Nossa. O que é isso? Tá batendo. Então, tem alguém chumbando na parede aí. Olha, Leide. Ilumina o teto, Leide. O teto tem as luminárias. Por que você tá com a máscara? Eu peguei ali no baú. Graça. Vamos ver como eu fico. Aqui, ó. É um Luiz. Ah, fica bonitinha, vai. Leide, me ajuda. Esse barulho vem da... Elemental, Leide. Elemental. Vai, capiroto. Morre. Morre. Olha o exame vermelho. Cuidado aqui, ó. Mais. Bate aí, que bota aqui. Não, 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 não. Matei. Olha o perseguidor que tinha morrido. Matei. Essa tripa seca. Caramba, tem muita coisa. Coisa, Red, Rune. Coisa. Pensa aqui, Runa. É Runa, é... Red, Runa... Precisa ser Runa de Liga, ó. Ah, eu até vou pedir, se tiver alguém que entenda muito desse pack, mas muito mesmo. É, meu botão direito tá muito ruim, Leide. Comente aí nos comentários. Comente aí nos comentários. Comente nos comentários, né. Prazer, meu Deus. Olha aí, Chirone. Esse não... É bom... Esse esboetão é bom porque ele pega os itens de todos os mods e spawna randomicamente. Recebeu isso, né. Fazer logo um milhão de tochas aqui. Meu, o doente tá subindo, ô, Leide. A gente tem que iluminar, Lord. Help me, Leide. Help me. Help me. Help me. Help me. A Leide sabia que ele ia iluminar ali o PC dela. Não, eu tô iluminando não é o meu PC, tá? Vou jogar aqui no chão. Leide, Leide. Pô, a gente arruma. É um... Ô, Leide, não pode ser na minha frente, não, Leide. Aquele petágua, Leide, não pode ser na minha frente, não. Ai, que bonito. Eu tava batendo aí, Leide. Pra você que me deu uma... Que... Ai, de nome ser elemental. Que se me bateu? Elemental. Não, não foi elemental, foi você. Tem algum coisa me batendo. Da onde? É ele mesmo. Crepe, crepe. Ai, é meu. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Olha, Leide, mata. Ele tá atrás de mim. Ai, tu pegou. Que engraçado, aquele capaceiro, tá vendo? Calma, calma. Deixa eu ver como é que é isso. Levei outro capaceiro. Não, esse é meu, Leide. Esse é meu, esse é meu. Ah, Leide, xixi, Leide. Eu vou ter um... Não, Leide, eu tenho um capaceiro de maior rapididade. Mais oposto de dado, tá? Cadê? Qual foi que eu peguei? Leide, Leide. Nossa, olha o tempo. Não, 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 Leide. Não, 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 não. Qual foi que eu peguei? Eu não sei qual foi. Leide. Lorde, eu não peguei nenhum. Que que é isso? Pegou uma coisa branca. Não, não tem nada de novidade aqui no meu. Ah, vai ficar com pandinha mesmo. Ué, eu não peguei não, Lorde. Será que é porque tá lotada? Não sei. Ô, Leide, olha o meu. Que da hora. Algum óculos. Não, Leide, deixa eu te pegar pra bugar tu. Peraí ainda. Aí eu te passo. A gente faz troca. É melhor do que eu tô bugado de novo aí. Né? Peraí, Leide, sinceramente, eu acho que é porque você tá lotada. E eu tô lotada. São quantos que a pessoa pode pegar? Eu não sei. É, não tem um pau por aqui não, pelo amor de Deus. Tem aqui. Mas eu não tô lotada de itens. Mata pra mim aqui, mata pra mim. Não é litem não, é capacete. Eu tô falando. Ah. Lotada de capacete, entendeu? Deve ser isso. Leide, eu vou guardar... Saindo... Essas coisas aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui. Tá, eu vou guardar essas tinturas, isso aqui. Nossa, eu tô cheio de cacareco mesmo. Eu acho que tá lotada de capacete. Quer trocar um comigo? Eita. Não tem como guardar? Não, capacete é... Eita. Deixa eu ver se tem limite de capacete. Eu acho que não tem, não. Não é possível. Ele não tá na última página, não? Não, eu tenho duas páginas só. E nem tem um cheio, viu? Não? Não. Você quer esse capacete? Aliás, tá cheio assim. Será que é só... Será que é isso? Eu acho que sim. Ah... Não, mas... De capacete é muito engraçado. Bom, galera. Então, esse episódio vai ficar por aqui. A gente vai, no próximo episódio, acompanhar que a gente vai continuar explorando esse castelo. E se você... Entendi muito, mas muito, 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 muito desse pack. Nem desses mods, é desse pack. Comenta aí. Help nos e bota teu Skype aí embaixo. Nos comentários mesmo, você bota teu Skype. O que é que é que eu faço, então? Eu preciso de ajuda, galera, porque é muito mod, gente. É muito... Eita, que eu tenho um bocado de minério. É muito mod. Muito mod mesmo. Muito mod mesmo, galera. Então é isso aí, valeu. A gente vai fazer uma seleção aí. A gente vai fazer uma seleção, então... Quem não foi escolhido, por favor, não fique com raiva. Porque é muita gente. E a gente não vai selecionar um que a gente deseja, não. A gente vai... Vamos ver os primeiros, né? Os primeiros e comentar, né? Pode ser para os primeiros, né? É, porque também não é só os primeiros. A gente tem que ver uma pessoa que também tem um áudio razoável. Ah, é. Que se não dá uma dor de cabeça. Então, eu sei que você é uma pessoa que entenda, que tenha tempo, que é um monte de coisa. É um monte de requisito. Exatamente. Então é isso aí. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Até a próxima e fui!